Senhor presidente, deputado Carlos Manato, colega deputados e deputadas, eu gostaria de, primeiramente, dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso país. Nós estamos vivendo um momento de que, se cada um pensar bem, não se dá mais para fazer demagogia. Demagogia tem que pensar muito para se fazer nessa casa. O Brasil, todo mundo sabe, o povo brasileiro todo sabe que, nos últimos governos, em especial no governo da presidenta Dilma Rousseff, a crise começou lá no início de 2014 e, quando se estendeu até no final de 2014, já estavam, todos os empresários, os cientistas políticos, econômicos, já previa que tudo aquilo que a ex-presidenta Dilma falava não era verdade, que o Brasil estava quebrado. E, realmente, quando ela assumiu, veio a realidade do país, juros dispararam, a conta de energia disparou, o dinheiro acabou, ela não conseguiu mais pagar o que se devia, não conseguiu pagar os bancos que ela pegou dinheiro, as famosas pedaladas fiscais, não estava pagando os municípios, não estava pagando os fornecedores, tanto é que uma empresa de Caxia do Sul, a Marco Polo, que era para receber os ônibus, aqueles escolares entregues em 2014, quem terminou de pagar foi o presidente Temer, agora, no final de 2016, total de 280 milhões de reais. E, agora, nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso país. Nós estamos vivendo aí, sim, uma crise econômica, herança deixada pela equipe da presidenta Dilma Rousseff, que, além de governar como se fosse a casa dela, uma desgovernação, um desgoverno, ainda teve um dos maiores programas de corrupção da história do país. E, agora, o governo do presidente Temer, a equipe econômica, o ministro Henrique Meirelles, vem tomando medidas importantes. O Brasil já está na rota do crescimento, sim. O Brasil, hoje, nós já tivemos, nos últimos dias, investidores internacionais que já estão investindo aqui no Brasil, e o capital internacional que já entrou no nosso país é igual a 70% a mais do que no ano passado. E isso mostra que o Brasil, que os investidores estão confiando e acreditando no nosso país. Ao mesmo tempo, a inflação caiu, os juros vêm caindo, e nós estamos, sim, hoje, com retomada dos empregos. Já são três meses seguidos que nós temos mais empregos do que desempregos. Isso é uma realidade, são números oficiais. Agora, nós precisamos fazer alguma coisa para que a arrecadação, ela tenha sustentação. Nós temos, hoje, um sistema tributário ultrapassado, aonde facilita a inadimplência. Só o Rio Grande do Sul tem 39 bilhões de inadimplentes, pessoas que emitiram a nota fiscal e que não repassaram os recursos para os cofres públicos. Fora a sonegação, que é um absurdo. Então, nós precisamos, sim, fazer a reforma tributária. Eu espero que o nosso presidente Michel Temer, que o nosso ministro Henrique Meirelles, juntamente com a equipe econômica, aproveite esse momento e vamos trabalhar falando da nossa reforma tributária. Se ela não for uma reforma ampla, mas que seja uma reforma mais tímida, mas que ela aconteça. Nós temos que ter impostos aonde peguem todos na horizontal, onde todos paguem. Isso vai facilitar a vida das pessoas. Porque hoje, o que acontece? A maior maneira de arrecadar é aumentar os impostos na fonte, que é o imposto de renda, que é os impostos sobre combustível, sobre energia elétrica, que afeta diretamente toda a população. Nós precisamos, sim, fazer uma reforma tributária. Nós precisamos, sim, taxar impostos para as grandes fortunas. E eu espero que o presidente Temer, juntamente com a equipe do ministro Henrique Meirelles, que nós estamos aqui para ajudar, e em especial os deputados que querem o melhor do nosso país, que querem ver um Brasil para frente, que querem... Não que o Brasil se transforme numa Venezuela, que aqui tem os que adoram a Venezuela. Nós queremos o Brasil. Vamos divulgar na voz do senhor.